Se você não viu, procura aí no YouTube, tá? Aquela receitinha que eu dei da mistura da sopa creme, olha aqui, fica assim, ó. Já pensou você chegar numa casa, distribuir isso aqui para as crianças, para as pessoas, isso não é muito legal? Pois é, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um mingau nutritivo para ajudar a combater a fome e a desnutrição que é delicioso para criança, para pessoas de idade, aliás, para qualquer pessoa, porque fome não tem idade e fome também não escolhe se você é rico, se você é pobre, fome é fome. E fome causa desnutrição, má alimentação, deixa a gente muito para baixo, a gente não rende. Criança desnutrida tem dificuldade de aprendizado e isso juntos podemos mudar essa situação, tá? Então vou ensinar para vocês agora. E eu queria falar também para vocês uma coisa. Muita gente fica preocupado em levantar o muro, por cerca elétrica, brindar o carro, por segurança, nada disso adianta. O mais importante é a gente combater a miséria. Ninguém importa de ser pobre, mas tem uma diferença muito grande de ser pobre e ser miserável. A pessoa miserável, ela se torna revoltada, se torna criminoso e nós podemos mudar isso juntos. combater a fome e a desnutrição, porque alguém com fome e desnutrido pode fazer coisas muito sérias. Então vou ensinar agora, mingauzinho, delicioso, super nutritivo, que você também distribui nas comunidades carentes, chamar as vizinhas, os vizinhos, tá? Criar cooperativas juntos, nós podemos mudar esta situação. E eu fico tão feliz, principalmente, de contar com você, combater a fome e a desnutrição. Olha, tudo isso aqui é muito barato, tá? E pode resolver a situação em parte de muita gente. Estou pegando aqui, ó, um quilo e meio de fubá, que é um alimento maravilhoso, rico em ferro, cálcio, tá? E ainda muito barato. Estou pegando aqui, ó, 700 gramas de leite em pó, também que você compra super barato, tá? A gente vai misturar aqui, ó, o primeiro, o leite. Para cada quilo e meio, você usa 700 de leite, tá? Em pó. Já pensou? O pessoal lá do sertão do Nordeste, né? A gente criar uma cooperativa lá e distribuir isso lá para o pessoal na época da seca, né? Nossos irmãos aí que ficam sofrendo com desnutrição. Isso não é muito bacana? Agora eu vou colocar aqui, ó, farinha de aveia, tá? Aqui eu tenho 500 gramas. 500 gramas de farinha de aveia. Olha como isso deve ficar gostoso. Não, deve não. Então, fica, que eu já fiz muitas vezes e fica maravilhoso. Para enriquecer, eu estou usando aqui, ó, açaí. Você sabe que o açaí tem muito ferro, tem muito cálcio, tá? Estou usando aqui 150 gramas de farinha de açaí. Ó, farinha de açaí. Farinha de beterraba. Ó, 150 gramas também de farinha de beterraba, ó. Vou misturar aqui, ó. Olha aqui. A gente mistura bem misturado, tá? Misturou bem mesmo, né? Eu vou vir aqui agora com açúcar. Eu estou usando açúcar cristal. Por quê? O açúcar cristal, ele adoça mais, ele fica mais em conta e é mais saudável também do que o açúcar refinado, né, gente? Olha. Estou usando aqui um quilo de açúcar. Olha o que rende isso aqui. Veja a quantidade que dá para fazer de mingau. Você sabe que pode fazer bolo disso aqui também? Dá para fazer bolo. Olha, se quiser fazer bolo, é muito fácil. Pega quatro xícaras dessa mistura para fazer um bolo. Quatro xícaras de chá. Vai misturando água aos poucos, vai batendo, tá? Depois coloca no final uma colher de fermento. Põe na forma e vai assar um bolo aí de fubá super nutritivo, delicioso. Agora, para fazer o mingau, tem que ser desmanchado na água fria, tá, gente? Não pode ser na água quente, não, porque senão vai empelotar, tá? Pega aqui seis colheres de sopa desta mistura em um litro de água. Mistura bem mesmo. Leva ao fogo. Vai mexendo até o ponto de mingau. Aí é só servir, tá? Fica um mingau aí gostoso, nutritivo, né? Você já pensou? Uma criança, o mesmo adulto, que está com desnutrição. Tomar um prato de mingau desse aqui de manhã. À tarde, comer um prato de sopa, daquela sopa nutritiva que nós ensinamos. Lógico, não vai ficar só nisso. Mas já é uma ajuda muito grande para ajudar a combater a desnutrição, não é verdade? Então, se você fazer isso aqui, ó, chamar os amigos, tá? E você pode comprar tudo isso aqui no atacado, tá? Se você compra isso aqui de saco, nas zonas cerealistas, então você paga muito mais barato, tá? Mas não importa a quantidade que você vai ajudar, não, tá? O importante é cada um fazer um pouquinho. Esse pouquinho se torna muito. E esse muito vai ajudar muita gente. Espero que vocês tenham gostado. Embalá o meu mingau nutritivo aqui. Espero que eu possa contar com vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém.